E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui, Sarginho da Vila, hoje é sabadão, sabador, hein? E hoje nós vamos fazer aqui, junto tá eu e a Fátima aqui, nós vamos fazer aqui um preparado aqui, com casca de ovo. Lembra que eu falei pra você, um tipo de adubo, você fazer um tipo de adubo aí, bom pra você colocar nas suas plantas? É você pegar a casca de ovo, casca de ovo assim ó, você pegar ela, triturar, nós vamos misturar inclusive com casca de banana também, picada já tá aqui, casca de banana seca. E nós vamos fazer essa mistura com casca de ovo. Gente, isso aqui é uma vitamina excelente pras suas plantas aí, pros seus vasos, pras suas flores, pras suas folhagens aí. Você coloca no vaso e é um adubo aí, 100% aí, que você vai ficar apaixonado aí. Nós vamos usar esse equipamento aqui ó, um trituradorzinho aí, de 15 watts, 150 watts né, 150 watts, que vai ajudar nessa operação. E vou virar a câmera já pra você acompanhar, tá bom? Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E assim ficou pronto. Vai colocar mais casca de banana seca, triturada Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui na mão Essa casca aqui, ó Ó gente, é uma casca de banana Normal, você corta ela Picota ela todinha aí com a faca E coloca no seu para socar Ela fica assim, ó Aí depois coloca lá no triturador É caro um triturador desse, tá? Acho que foi 60 60? 60 Olha aí pessoal, como é que fica? Fica um verdadeiro adubo que você compra aí nas casas e paga caríssimo aí E você faz com coisas caseiras Isso aqui é só a casca de ovo triturada, ó Olha como fica, um pó Ninguém diz que é a casca de ovo que tá aqui, ó Agora vai misturar, ó Mistura a casca da banana com a casca de ovo triturada Isso aqui é um fertilizante ótimo aí, um adubo ótimo aí Que vai deixar as suas folhas das plantas mais verdes Ela vai conseguir ter uma recuperação de qualquer tipo de temperatura, qualquer tipo de local que ela tiver aí Isso aqui é uma vitamina essencial pra ela Que vai ajudar muito aí Tanto na floração, na frutificação Vai dar energia, força pra ela combater qualquer tipo de praga que ataque ela Porque ela vai tá vitaminada Então, você vê que é uma receita fácil Você tem em casa, né? Quem não tem casca de ovo em casa, compra ovo Quem não tem banana em casa E às vezes você vai no supermercado, paga caríssimo por um fertilizante desse aí Sendo que você pode tá fazendo em casa Fazer mais um pouco Você pode deixar no sol a casca de ovo aí Por média de 3, 4 dias Que já tá o suficiente pra você quebrar ela e torrar É, triturar Vê que bacana, que prática Colocar mais uma porção E a casca de banana já seca mais rápido ainda Dois dias, já tá pretinha assim, já seca já pra você usar Ficou excesso agora, parece que pesou no motor, né? Acho que tem muito Tem que tirar um pouco Sérgio, mas eu não tenho triturador Faz um triturador Viu só? Tinha colocado bastante O motor pesou um pouquinho Teve que tirar Pra ele trabalhar mais leve Tá bom, gente? Então esse vídeo aí foi pra mostrar pra você Essas cascas de ovo aqui já tá recente, ó Acabou de fazer Fritou ovo hoje Então essa daqui vai pro sol E já fica pra nova remessa aí Pra você ter sempre fertilizante pro seu jardim Legal? Viu que bacana? Gostou do vídeo? Então peço pra você deixar seu like Deixar seu joinha Ó, vou falar pra você Não é inscrito no canal ainda? Não perde tempo Vem pra cá, vem se inscrever Ativa o sininho Que aí você vai receber notificações Sempre que subir novos vídeos aqui no canal Tá bom? Cabelo descabelado mais uma vez aí, ó Tá garoando aqui Tava lá na garoa Mas eu não podia perder a chance De fazer mais esse vídeo aqui Pra você que a Fátima prepara Casca de ovo e banana aí Fazendo esse adubo fertilizante aí E eu não podia perder a oportunidade Então vim gravar aqui pra você Tá bom? Gostou? Não vai embora Sem deixar seu like Compartilha nas redes sociais Tô te autorizando a compartilhar Nas suas redes sociais E falar pra todo mundo Aqui do canal Plantando e Aprendendo com as Plantas Legal? Forte abraço Deus abençoe você Abençoe sua casa Abençoe sua família Abençoe seus projetos Abençoe seus negócios Abençoe seu trabalho Deus abençoe você Tamo junto Bom final de semana Tchau, tchau